Música Oi gente! Bom dia, estamos iniciando mais um vlog aqui no canal Não reparem essa minha cara assim Esse meu cabelo nada a ver É porque ele tá meio molhado assim, eu lavei, não vi mais nada E aí a cara tá assim Porque a gente já vai maquiar, vocês tão vendo essa pessoa aqui no fundo? Meu Deus! É uma doença que vocês querem? Não! Olha essa princesa Reparam na minha cara, porque eu fico linda Até sem mentir Ai, mas a autoestima tá valendo A autoestima é tudo, né gente? É tudo! Enfim, gente, deixa eu explicar pra vocês o que vai acontecer aqui hoje Estamos em São Paulo A gente veio pra participar da Casa Salon Line Só que a gente vai participar só de dois dias E aí hoje é o nosso dia de folga! Gente, e isso é muito raro Porque como são as duas bichinhas do interior As duas caipirinha puras A gente sempre vem pra alguma coisa específica Pra algum trabalho e depois já vai embora Então pra ter um dia de folga assim É muito raro Então estamos o que? Estamos empolgadas Hoje o dia vai ser um tipo um dia de amigas Assim, sabe? Ah, eu acho que meu macacão tá aberto atrás Eu tô sentindo um negócio meio solto aqui Então amiga, dá uma ajuda aí, né? Mas enfim, hoje o dia vai ser um dia de amigas A Stephanie está a caminho daqui A Carol Manprim tá na Casa Salon Line Mas na noite acho que a gente vai topar com ela E a gente vai fazer o que? Umas comprinhas E algumas lojas que a gente queria ir Conhecer alguns lugares e tal E eu vou mostrando tudo pra vocês Não sei como vai ser o dia Mas acho que... Cola já Então, acho que é bem a décima vez que eu venho em São Paulo Por aí E tipo, eu nunca andei assim nas ruas de São Paulo Verdade Não, a gente tá na Oscar Freire Num hotel aqui na Oscar Freire E tipo, eu nunca andei aqui Tem várias lojas legais E assim, a gente tá muito animada Porque sério, a gente nunca, tipo Passeou por aqui, sabe? Então fiquem aqui com a gente nesse vlog Eu vou mostrar todo dia pra vocês A gente já tomou café Mas agora a gente vai dar um jeito assim na cara Né? Não vai fazer muita coisa, né? Porque a gente quer mais é ficar relax Mas vai dar uma ajeitada no cabelo também E eu já volto aqui com vocês Terminamos de nos arrumar E a gente gravou um Arrume-se Comigo Pro canal da Vandessa Ficou top, né amiga? Gente, corre lá Se tiver já É, se já tiver no ar Se não, fica ligado que vai estar Exatamente A gente se arrumou junto com vocês Arrumou make, cabelo E agora a gente vai filmar o look Que é um look super confortável Porque como a gente vai andar muito Durante todo dia A gente escolheu roupas bem confortáveis e tal Mas é isso E a gente tá esperando a Stephanie Chegar aqui no hotel Porque ela vai junto da gente É isso, agora é só esperar ela E a gente já tá com fome A gente já tá querendo almoço Porque hoje no café A gente foi mais light Assim, então a gente já tá com fome De almoço mesmo Olha quem já está aqui, gente Oi, gente Cheguei Tô louca Ah, olha que lindo esse batom Olha, gente Tá durdinha É que a gente já tá no Uber aqui Estamos indo pro shopping Cidade, não é? É A gente vai encher a barriga Que tamo com fome É, gente Tamo no... Nossa Música 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 Gente, olha que legal A Estéia encontrou uma seguidora por aqui Olha só Que fofas Música Gente, meu bem que eu tô ficando isso Gente, muito fofa Não, a gente não mora aqui A gente tá por aqui É, só passeando Gente, tem um pãozinho de alho aqui maravilhoso A Estéia vai comer Nossa, tá muito bom É muito bom mesmo Nossa Bom, não é? E ele tem um gostinho de churrasco assim Sim Molinho também Maravilhoso Tá, enfim Mas o lugar que a gente veio comer é bem churrasco tradicional mesmo Todas as carnes são assadinhas Uma limonada E o pão de alho que eu mostrei pra vocês Que, sério Gente, o que é isso? Eu quero levar essa receita pra Unai Quando eu reach out You will hold on Was it a rainbow falling? Was it a rainbow falling? When I touch you It will break through Was it a rainbow falling? Was it a rainbow falling? Oh, was it a rainbow falling? Estamos aqui na Avenida Paulista Vamos tirar foto A gente quer ir lá bem pro meio Pra fazer aquela foto assim Bem paulista, sabe? Gente, eu acho aqui muito movimentada Eu fico até meio assustada Eu também tô nervosa Te juro É pra ir? Pode ir? Vamos Ai, meu Deus do céu É muita Caipiras em Apuros Gente, chegamos aqui no Bom Retiro E tem muita, muita, muita loja E lembra, assim Muito Não sei como que eu falo Tipo as lojas de Unai O estilo das roupas Só que aqui tem muito mais opção E o preço Muito mais barato Muito mais em conta Porque lá, né, gente Olha só Ai, tem muita coisa Já tem outras que tem um estilo super diferente De lojas que eu já vi Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês Muito fofa Olhem só, gente Tem até um cacto aqui Que fofo E essa daqui é maior, ó Essa daqui é bem diferente Vou mostrar tudo pra vocês Aqui eles fazem muita promoção R$29,90, ó Que lindo, Esther Amei Nossa, vou Ai, eu já quero dar uma fuçada Eu queria muito olhar coisas longas E midi, sabe? Dançando aí Gente, essa loja aqui tem várias roupas Tipo 10, 15, 30 reais Assim, não é muito estilo que eu curto Não, mas quer ver? Tem uma que eu acho até bonitinha, ó Essa daqui Essa daqui é 15 reais Eu acho ela fofa Essa valeria a pena Só que, tipo, não tô precisando de boa Ai, estiloso Gente, é o seguinte A gente saiu lá do Bom Retiro E veio aqui pra Forever Uma que tá aqui perto do nosso hotel E eu piro na Forever Ainda mais nessa daqui Que é enorme Tem muita coisa Eu não tô precisando tanto de roupa Mas eu queria olhar Algumas peças midi Coisas assim que eu gosto muito E também tem muitos itens Que eu quero comprar Quero comprar esponjinha de maquiagem E algumas outras coisinhas legais ali Mas alguns itens aleatórios assim mesmo Sabe? Eu vou mostrando tudo pra vocês Achou alguma coisa, Esther? Não, ainda nada Nossa Não, eu... A Forever é uma loja Que eu piro com tudo Mas eu fico assim Será que eu levo? É, super perdida Isso É muita coisa Tem mais um andar Chocada, gente Essa loja aqui é enorme Gente, olha aqui Ela trabalha aqui Conhece a gente Que linda Dá um oi pro pessoal Oi, pessoal Ai, linda demais Eu tô épirando nessas coisinhas aqui, ó, gente Eu queria levar um fone de ouvido Pra editar vídeo e tal Na verdade eu quero comprar um pro meu iPhone mesmo Mas aí eu queria levar um pra editar Esse aqui é muito lindo Gente, eu queria muito levar itens de decoração pro cantinho Olha que fofa essa almofada Pena que não vai rolar de levar na mala, né? Olha só Esses aqui, ó Pro cantinho Eu queria muito Esse aqui é super fofo Porque já vem o espelhinho e o porta-coisas de coração Aqui eu quero ver se eu acho a esponjinha que eu quero Eu queria uma pra aplicar base, sabe? Mas eu não sei qual que é a melhor Meu Deus, tem muitas Vamos ver qual que é a mais que vale mais a pena Melhor custo-benefício Duas cores que eu tô amando muito Rosinha e vermelho Ai, eu amo esse aqui Gente, olha o Oscar Freire É muito bonitinha Bonitinha Criativa Desse realidade Ai, que lindo Caraca Gosto Gente, eu já tô toda descavelada aqui Mas viemos numa loja que chama Inbox A ESEC indicou porque tem vários sapatos lindos E são até em conta, sabe? Eu tô apaixonada pelos modelos São bem o estilo de sapato que eu gosto Então assim, eu tô pirando, pirando, pirando E são sapatos bem confortáveis, sabe? Eu vou mostrar aqui alguns modelos pra vocês Gente, estou apaixonada por esse modelinho que eu experimentei aqui Deixa eu mostrar no estúdio pra vocês Sério, que modelinho fofo Ai, gostei Gente, a gente andou hoje o dia inteiro Como vocês puderam perceber Ai, agora a noite a gente veio comer Uma hamburgueria Vou deixar o nome aí tudo direitinho pra vocês Eles convidaram a gente pra vir aqui hoje Pra comer Eu fiquei super empolgada E a decoração aqui é bem legal Assim, tanto que eu percebi Eles têm uma pegada meio Nova Yorkina, sabe? Então o cardápio é todo inspirado lá, né? Nas coisas de lá Vamos lá Ai, deixa eu ver o que eu vou escolher Vamos lá E ai, minha nega Você tá boa? Olha quem chegou Então, eu vou sentar aqui pra gente ficar uma de frente pra outra Que bonitinha Eu gostei desse aqui, ó Mc Love Porque tem cebola e picles Que eu amo Eu amo Gente, olha só que legal A gente tá toda empolgada com os copinhos já Eu pedi uma limonada Você tá com boca, com os copinhos É, eu amei Ai, a gente tá muito gringa Como que é? Segura o print Olha a venda A mãe de casa é assim, olha É Olha Segura o print Como que é? Eu me confundi Aqui é inspirado no Bruns Gente, eu acho que minha câmera deu ruim Não, deu não Tá com cor Tá, né? 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 Uhul Meu, chegou, gente Ai, eu não lembro o que tinha Mas tem hambúrguer, picles, cebola Ai, que delícia Socorro, gente Maravilhoso Gente, chegamos no hotel Já aprendi aqui o cabelo, né? Até que a make durou muito O vídeo de Arrume-se Comigo Vai estar no canal da Vandressa Mas eu quero mostrar aqui pra vocês O que a gente comprou por aí, né? Eu não comprei tanta coisa assim Não, mas eu comprei umas coisas Que eu tava querendo As coisas que eu estava até precisando Outras nem tanto, né? Outras, gente Olha como é que é levar E eu vou mostrar tudo pra vocês Da Forever 21 Eu falei pra vocês aí, né? Que eu não ia comprar roupa Eu só comprei uns acessórios mesmo Vamos lá Comprei essas esponjinhas aqui Porque vocês viram que eu tô usando muito Uma esponjinha de queijinho Pra aplicar corretivo Então eu quero usar essas aqui Pra aplicar base Este fone de ouvido rose gold Maravilhoso Porque eu tava querendo muito fone Assim, pra editar vídeo e tal E aí, como eu esqueci também O meu já vou aproveitar Essa capinha aqui de celular Que eu achei linda demais Ela é de mármore E é pro iPhone 6, 6S, 7 Então vai ser pra mim E pra Letícia também Porque eu sei que ela ama Esse efeito aqui Essa capinha de mármore Comprei rabicópio Que eu estava precisando Muito Essa bolsinha branca Que eu achei muito fofa E ela é pequenininha, viu, gente? Aqui tá parecendo que ela é maiorzinha Mas ela é um pouco menor Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui no espelho Aqui, ó Ela é menorzinha E aí eu quero usar ela Ela vem com a alça, né? Eu acho que eu vou usar ela mais com a alcinha Mas eu achei ela linda Na The Beauty Box A gente foi lá Na verdade, a gente foi pra olhar outra coisa Quer dizer Aí a gente viu Que lá tinha Esse Steinic Da The Balm Ele é tipo um batom Que deixa a boca meio rosada Na verdade Eu recebi ele Da marca E eu gostei tanto Que o meu já tá acabando Aí a Vandressa queria comprar Aí Eu fui e falei Ah, vou levar um também Porque quando o meu acabar Eu já tenho outro Porque eu amei muito Ele não é tão baratinho, viu? Mas eu acho que vale a pena Porque nenhum outro batom consegue dar o efeito que ele dá Ele é super prático Eu gosto Comprei um fone de ouvido Menina Olha só A gente sabe que, né? Não é tão baratinho não Mas é porque o meu eu perdi Eu sumi E eu tava sentindo muita falta de um fone de ouvido Porque, assim Eu tenho até um sem fio Mas esse daqui com fio é melhor Porque ele não descarrega, né? Enfim E eu comprei esse daqui Vocês viram que eu comprei outro, né? Mas é porque Meu celular ele tem essa entrada aqui diferente, né? Então, não é aqueles fones ali Infelizmente não dão certo Aí eu tive que comprar esse Compramos um carregador portátil de respeito Eu, a Vandressa e a Stephanie compramos Porque, sério, gente O meu ele não durava nada Não tava rolando, não Aí esse daqui Ele realmente é uma marca melhor e tal Valeu mais a pena E eu espero que dê super certo E ele é bem fininho Bem leve Gostei E aí, gente Tem duas coisas aqui Que eu acho que não tem muita necessidade de mostrar, né? Marisa Langerie Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês Bom retiro Não nos rendeu muita coisa, assim, não Tipo assim, eu achei lá Legal Só que você tem que ir com tempo Com calma Pra garimpar e pra olhar coisa Porque, por exemplo Você entra no Forever Eu entro lá Eu já acho várias coisas que eu gosto E várias coisas com preço legal Lá eu tinha que ficar Garimpando muito E realmente eu não achei muita coisa que eu gostava Assim, não Né, Vand? É Tipo, lá é legal Assim, eu achei bem legal Porque tem muita loja Mas realmente você tem que estar, assim Tipo, focada em procurar E garimpar, enfim Ou seja, do bom retiro Eu não levei nada, assim Eu não comprei nada De roupa e tal Ah, e deixa eu mostrar pra vocês O que eu comprei lá na Inbox Gente É Eu levei esse sapato aqui, ó Porque eu tava muito querendo um que fosse, assim Fácil de calçar e tal Eu achei ele super fofo no pé Achei que combina com várias coisas e tal E eu amei essa loja Achei que tem muitos sapatos bonitos Bem do estilo que eu gosto E se eu morasse aqui Com certeza eu iria comprar mais lá Pena que, né Não tem Mas enfim, amei Gostei muito O que é isso? O que foi? Você pegou na cadeira? Não, amiga Eu tô tão mal que eu ia levantar E parece que meu corpo falou Não vai levantar Meu Deus Que foi isso? Que foi isso? Meu Deus do céu Meu Deus Eu achei que não ia ser tão loucura assim, não Eu também A gente andou muito A gente fez muita coisa A gente foi pra lá e pra cá Meu Deus Nossa Mas valeu a pena Foi legal Foi divertido Foi sim Eu gosto muito desse dia, assim De migas, de compras De passear E depois comer Fechou comer É Muito bom, por sinal E comemos muito Foi ótimo Foi maravilhoso Sério O restaurante lá foi incrível Vou abrir a boca já Gente Eu tô muito cansada E nós duas estamos Então é isso Muito obrigada por terem assistido até aqui Se vocês gostam de vlog Cliquem muito aqui em gostei Se inscrevam no canal E comenta o canal da Van também Que também vai ter vários vídeos Legal Negais por lá Tô tendo Van todo dia por lá Sim Guerreira Vamos lá, né Que sofra Vamos lá Beijos Beijos E vão dormir Porque eu vou já, tá Vamos lá Beijos Beijos Tchau 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 Tchau